Olá pessoal, Ezron da Life Informa trazendo informações para vocês, hoje da Zona Oeste de São José dos Campos, do Urbanova. Vários motoristas, leitores da Life entraram em contato reclamando sobre uns agentes de mobilidade urbana que ficam ali naquela rotatória do Jardim do Golf, do Clube Santa Rita, e ali eles deixam, para quem sai do Urbanova em direção ao centro, naquele trecho ali, eles deixam só uma via, uma faixa, porque quem está saindo do Golf ou quem está vindo da Lineu, sentido bairro e quer fazer o retorno ali, para cada um tem um sentido, então cada um tem uma via. Então quem vem do sentido centro para fazer a rotatória pode ir direto, quem vem do Jardim do Golf pode ir direto pela sua via e quem vem lá do Urbanova sentido centro também vai ter sua via. Mas o que tem acontecido é o seguinte, muito trânsito, lentidão no trânsito na Lineu de Moura, daquele ponto até a ponte do Urbanova, até aquela ponte que passa em cima do Rio Paraíba, muito trânsito ali, lentidão, os motoristas estão reclamando daquilo. Recentemente a revista Urbanova publicou uma entrevista com o secretário de mobilidade urbana, Paulo Guimarães, e ele fala um pouquinho nessa entrevista, eu queria dois pontos, primeiro que ele explica, uma dúvida dos leitores, do leitor da revista Urbanova era que o agente de mobilidade urbana, ele atrapalha o trânsito às vezes e a repórter, a jornalista Fabiana Pupio acabou perguntando para o secretário em relação a exatamente isso, veja a resposta dele agora. Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação dos agentes de trânsito nos horários de pico, porque algumas pessoas questionam, inclusive o André, dona Ventura, colocou, porque o marronzinho atrapalha tanto o trânsito? Onde eles estão o trânsito trava. A gente sempre ouve falar isso, então eu queria que você comentasse. Esse é um trabalho, a figura do agente, quando ele está nesse cruzamento, principalmente em situações de muito fluxo, congestionamento, ele chama muita atenção e as pessoas em geral esperam para ver o que ele vai determinar, porque a ordem do agente prevalece sobre o semáforo ou qualquer outro sinal de trânsito. O que a gente está trabalhando agora, foi até por coincidência, hoje a gente fez uma reunião sobre isso, o agente precisa ser proativo. Então se você passar por lá e perceber, o dia que o agente está proativo, se ele está pitando, ele está puxando, ele está coordenando, ele está presente ali, de fato, na perifusamento, ele ajuda. Agora, realmente, ele ficar numa atitude passiva, ele atrapalha. Então a gente está fazendo isso com o treinamento para tentar resolver esses problemas e a gente, em breve, até vou pedir a sua ajuda para que a gente possa divulgar uma nova operação que a gente está planejando para lá, para tentar amenizar a questão do trânsito, enquanto a gente não consegue executar as obras. Bom, vocês viram aí que eles estão fazendo treinamento para os agentes de mobilidade, mas eles confessaram que realmente atrapalha. Mas não é esse ponto, ele também explicou o que está fazendo nessa rotatória, qual que é a previsão deles para que melhore a fluidez do trânsito. Logicamente, a gente sabe que melhoraria, porque o Urbanova só tem uma saída, é só uma entrada e uma saída. Então precisaria de mais uma entrada e mais uma outra saída. Mas a prefeitura aí tenta fazer certas, vamos dizer assim, alguns planejamentos para que possa minimizar o impacto causado pela quantidade de veículos que entra e sai do bairro todo dia. Mas olha só, nessa mesma entrevista que a revista Urbanova fez, o que ele fala referente a esse trevo, esse planejamento que eles fizeram, mas que estão executando hoje ali naquele trevo do Jardim do Golfo. Olha só. Sim, outra questão que a gente sempre recebe é em relação à rotatória do Jardim do Golfo. Passou a ser um novo problema, já que os condomínios do Jardim do Golfo aumentaram muito o número de moradores. Então a gente junta ali quem está saindo do Golfo, quem está querendo virar, com quem está querendo ir reto, e aí fica confuso. A gente até já fez umas matérias sobre isso, as pessoas pedem um semáforo ali naquele local. Então eu queria que você mais uma vez explicasse a situação desse trecho. A saída do Jardim do Golfo, o que ela tem de problema ali? Eu tenho todo o retorno das escolas, e acaba juntando tudo no horário de pico, você vê que o resto do dia é super tranquilo ali no de Moura. Mas no horário de pico, a gente tem o fluxo das escolas, que se mistura com o fluxo da saída, que se mistura com o fluxo da saída do Urbanova. O que a gente está fazendo lá nos próximos dias? A gente fez uma pequena adequação da sinalização, ainda vai precisar de um reparo, mas a ideia é que dentro da rotatória, quem sai do Jardim do Golfo, que é em sentido centro, ela tem duas faixas e mais um espacinho, que é um zebrado lá, que a gente chama de canalização. A ideia é dividir esses dois fluxos, para quem for fazer o retorno usar a faixa mais interna da rotatória, e quem sair do Jardim do Golfo usar a faixa mais externa. Por quê? Porque hoje, quem faz o retorno, e é um volume maior do que a da saída do Jardim do Golfo, ocupa essas duas faixas. Então, quando dá uma folga de fluxo da Lineu de Moura, sentido Urbanova, que é a oportunidade que quem está saindo do Jardim do Golfo tem para entrar na rotatória, ele não tem espaço na rotatória. Então, ajuda a demorar mais essa saída. Então, com esse ajuste de sinalização, a gente acha que consegue melhorar bastante a condição de saída do Jardim do Golfo. E para finalizar, a gente entrou em contato, logicamente, com a Prefeitura, porque esse trânsito, essa fluidez, essa ação que eles estão fazendo ali naquela rotatória do Golfo, é recente. Então, a gente perguntou para a Prefeitura o porquê que está acontecendo isso, se está tudo certo, está indo conforme eles estavam esperando. E olha a nota deles, eu vou ler para vocês aqui. A Prefeitura de São José dos Campos informa que efetua operações nesta localidade para dar fluidez, sobretudo nos horários de pico. O estritamento da Lineu de Moura visa garantir o usuário da rotatória do Jardim do Golfo e a entrada da avenida sentido centro. Trata-se, portanto, de um ganho, pois libera o trânsito no sentido Urbanova. Com essa faixa, ocorre somente a diminuição da velocidade dos veículos. Na última quarta-feira, um dos acidentes ocorridos, na última quarta-feira, dia 3, teve um acidente lá. Foi o que prejudicou a operação realizada no local porque fez um trânsito muito... deu um trânsito muito complicado naquela região. Mas acontece que vocês vão ver agora um vídeo de hoje da lentidão que tem causado essa ação feita na rotatória do Jardim do Golfo. Veja só. Olha só o trânsito do Rio de Janeiro. Esse aqui é o trânsito devido ao fechamento da via de acesso ali na frente do Golfo. Pode ver o que está acontecendo com a cidade. Os agentes de trânsito estão parados ali na rotatória, fechando a pista. E isso é o que está acontecendo com a cidade. Ninguém aqui veio ver a confissão o que está acontecendo. Como alguém faz isso com a cidade por causa de uma rotatória? É a fonte, ó. Tudo parado. Estacionado. 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 Obrigado.